Vou lá na igreja. Tirei uma foto lá. Parei aqui porque eu estou com um pequeno problema. Boa tarde, amigo. Boa tarde. Sabe se a estrada para gramado por aqui está boa? Aqui vai pegar só asfalto aqui para lá. Só pega asfalto, né? Só asfalto. Porque me falaram que tinha uma parte antes de chegar em gramado que estava com pedra. É, eu não sei te dizer nem. Tranquilo, então. Tá bom, então. Valeu, obrigado. Eu estou com um mapa aqui. O mapa está mandando eu voltar. Porque eu não estava nem olhando para o mapa. Eu segui a viagem e pronto. Nem olhei para o mapa. Aí, quando eu olhei agora o mapa mandando eu voltar, olha aí. Mandando eu voltar, eu achei que é isso. Quando eu olhei, passou 30km da entrada de gramado. Eu falei, mas como assim? Aí, eu falei com o cara aqui agora. Não, eles por aqui vai. Rota do Sol. Agora, um colega meu falou que pela Rota do Sol... Deixa eu dar uma olhada de novo, hein. Tem alguma coisa errada aqui. Pela Rota do Sol, ele disse que tinha uma parte que não estava... Quem é mais perto? Eu não via moto passando mais. Eu não via nada. É, cara. Eu vou ter que voltar mesmo. Eu vou ter que voltar mesmo porque aqui está dizendo, hein. Deixa eu aumentar o brilho, hein. Deixa eu aumentar o brilho, senão não pega não. Olha aí. O problema todo está aqui. Eu passei dessa tainha de São Francisco, hein. Eu passei. Estou aqui. Aqui está dizendo que eu posso ir direto. E aqui eu pegaria essa estradinha aqui, a 476. Só que essa 476, aqui na frente... Olha aqui. Aqui na frente ela não está pavimentada. É uma estrada de chão. Bem na chegada de Gramado mesmo, hein. É um pedacinho pequeno. Está para ir. Não tem jeito. Eu vou voltar mesmo. Rapaz, que coisa, velho. Como é que pode uma coisa dessa? Quantos quilômetros é até aqui? Deixa eu... Até como é o nome? São Francisco de Paulo. Deixa eu ver quantos quilômetros eu passei. 31, 31 quilômetros. Vacilo da poxa. Saí rodando de boa. Depois que eu percebi que não estava passando moto. Não estava passando nada. Eu digo, mas espera aí. Como é que está essa situação aqui? Eu não vou arriscar porque eu estava lá no motomochileiro e um colega meu falou, olha... Tem essa estradinha que vai para São Francisco, mas é a estrada de chão. Não vou pegar ela não. Sim, aí eu falei com um colega meu, ele disse, olha... Vai pela Rota do Sol. Só que a Rota do Sol, quando chegar lá na serra, para chegar em Gramado, não tem asfalto. Você vai pegar uma estrada de chão e tem muita pedra. E o pessoal falou que não era para passar nada de carro. O carro não passava. Mas você que está de moto, pode ser que passe. Você é que sabe. Eu digo, não, eu vou evitar. Porque vai que porta um pneu aí, aí eu estou lascado. Não deu para filmar porque a porcaria da câmera não pegou. Como não tem acostamento, é bem estreitinho, eu não quis parar. Mas eu peguei a pista agora de Gramado. Era só ter entrado aqui. Eu não entrei, eu vim por lá. Passei direto, na verdade, eu passei direto. Agora eu peguei a pista certinha. Tá? Ok. Passei direto. Até a próxima. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Amei. Olha uma van aqui. Será que é um motorhome? Não. Deu uma igreja? Que legal, velho. Bonitinho. Gostei desse aqui. Quando eu fui pra Maceió, tem uma pista assim também. Antes de chegar um pouquinho em Maceió. Não sei se ainda tá, né? Porque estamos fazendo a duplicação. Talvez tenha derrubado tudo. Chegamos à cidade de Canela. Quer dizer, o município, né? A cidade tá um pouquinho mais à frente. Passei em um pedágio ali, mas a moto não paga, né? Tem uma entradinha direita assim com o nome. Moto não paga. Tentei ligar a câmera, mas não deu. Não quis ligar. Aqui tem iFood. Já viu o cara passando ali com a bagzinha do iFood. Já vou ligar o aplicativo aqui pra ver se toca. Quem sabe eu não faço as entregazinhas aqui. Ele passou direto. Se ele passasse devagar, ainda perguntava se aqui tem agendamento ou não. Já que muita cidade tem agendamento. Por exemplo, Criciúma. Não sei se tem agendamento, mas não tocou. Foi igual a Curitiba. Curitiba também não tocou. Curitiba eu sei que tem agendamento. Agora Florianópolis tocou. Então Florianópolis não tem agendamento. Eu vou direto pra pousada, que eu quero ir no banheiro. Mas depois eu vou procurar logo os pontos turísticos. Porque eu tô só com uma reserva hoje. Mas talvez eu pegue mais uma reserva. Porque eu tô só com uma diária. Uma diária não vai dar pra fazer nada, velho. O que é que eu vou fazer com uma diária só aqui? Se eu tô chegando agora 3 horas da tarde quase. E amanhã eu já tenho que sair meio dia. Aí não dá, né? Eu teria que ficar um dia aqui. Então teria que ser duas diárias. R$34,00 de buffet livre. E é doida? Aqui tudo vai ser caro. Aqui não vai ter nada barato não. Posto Rodói. A igrejinha do Prispo R.R. Soares. Igreja Internacional. Na graça de Deus. E eu vou ligar o iFood. Porque se ele tocar... Se ele tocar eu vou fazer o iFood aqui. Entrando ainda é mais bonito ainda do que aqui a principal. Que eu vi ali, olha. Cara, morar numa cidade dessa deve ser show demais, velho. Muito linda a cidade. O iFood chegou em Canela. Natal dos sonhos. Olha. Ainda tá com um negócio de Natal ainda aqui. E a igrejinha? Nem vi a igrejinha. Acho que tem que entrar mais pra cidade. Não sei. Tem uma igrejinha bem bonita aqui. Todo mundo tira foto quando vem nessa igreja. Vai, meu filho. Acelera esse negócio. Calenta na pista e fica dormindo. Rapaz, eu tô com a bunda doendo já. Foto de certeza, hein. Será que dá pra tirar uma foto aqui? Ou é melhor eu vim depois? Canela, né? Melhor eu vim depois. É. Rapaz, disse que é aqui mesmo. O endereço tá certo. Só não tô achando a pousada. Olha o ônibus bonito, hein. Deve ser legal fazer um passeio por esse ônibus, hein. Vou ver quanto é que custa o passeio por esse ônibus. Acho que eu tenho que voltar. Acho que é do lado esquerdo. É eu, hein. Eu não vi nenhuma pousada com o nome Pio aí. Só se é entrando em alguma rua aí. Cadê? O nome Pio. Pousada do Pio. Será que é por aqui? Não. Ai, ai, viu? Pousada do Pio. Não tem nenhuma pousada com o nome Pio aqui. Ai, ai. Vê se ele manda a localização. É bem aqui onde eu tava mesmo. É porque não tem nome Pio. É esse carrinho azul aqui. É esse carrinho azul aqui. Era onde eu tava bem de frente mesmo. Aqui. Não tem nome Pio aqui. Ai, eu não ia achar nunca, né. Já tem um viajante aqui, véi. Com barraca e tudo. Uma Fazer. Fazer 250. Bem parecido com a minha. Cadê o nome Pio, rapaz? Oxi. Ah, sei não. Esses caras fazem um negócio. Não botam o nome direito. É, cara. Aqui estamos, hein. Gramado Canela. Canela, né. Gramada do outro lado. Vou filmar um pouco por aqui. Daqui a pouco eu vou lá, ó. Gramado. Mas olha que chique. Que top essa igreja aí. Show, né. Quem quiser tirar uma foto aqui, é. Esse celular tem uma câmera muito próxima. Você não pega ângulo nenhum. Fica em cima. Por mais que você estique as mãos. Eu tô com a blusa de motoqueiro. Quente. Quente, né. Vou lá na igreja. Tô com a foto lá. Chegou um rapaz que estamos dando se ele tirasse a foto pra mim. Eu digo, não. Obrigado. Porque com certeza ele vai pedir pra eu pagar. Ele disse, não, tira aí. Ah, é tanto. Aí ela, você já disse que sim. Pode dizer que não. Deixa eu rir. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Como esse ângulo dessa câmera é muito pequena? Você é doido? Não, não, não. Não, não. Eu tenho que tirar com a... Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Deixa eu ver se isso aqui tem bateria. Se você tiver, eu vou filmar com ela. Não, não. Não, não. Não quero atrapalhar a missão de ninguém. Eu vou... Bonitinho, né? Eu vou lá em Gramado agora. Vou pegar a rua do... Aquela rua que desce curvada. Eu vou lá filmar ela. Vou ver se tem bateria ali na câmera. Porque eu vou descer com a moto. Na verdade, eu vou ligar... Eu vou ligar o telefone, gente. O celular. Porque se eu não filmar outro filme... Se por acaso o celular deu problema. Ou a GoPro. Deu problema não, ela tá descarregando. Então pode ser que ela descarrega. Descarrega. Quando eu tiver chegando lá. O pessoal jogava na rua, velho. Então tem cheiro aqui, o pessoal jogava na rua. Esse não é daqui, não. Com certeza veio do Rio, de São Paulo. Ou de outro lugar, né? Veio de fora. Já dá pra ver que ele é de fora pra jogar negócio no chão. É a GoPro mesmo. Cara, a cidade inteira ali nesse estilo. Eu achava que era só o centro, assim, como... Por exemplo, Campo de Jordão. Campo de Jordão é assim, mas é só no centro. Aí quando você sai do centro, já muda tudo. Já tem casa normal. Aqui não, velho. Aqui é a cidade inteira. Você pode ir pra onde você quiser. Se você for pro centro, se você for pra outros bairros. É tudo no mesmo estilo. Tem os condomínios de casa nova e tal. Como aquele que eu passei agora há pouco. Que é um condomínio de luxo. Tem sim, mas... As cidades inteiras são assim. Acho que eu vou fazer uma live hoje à noite aqui. Vou lá em Gramado, né? Vou até um dos dois. Quanto faz. É uma cidade só. Ela é dividida no meio. Metade é gramada e metade é canela. Vou pegar a minha motocá. Vou pegar a minha motocá. Legenda por Sônia Ruberti